Tormento que nunca acaba Municípios do interior de São Paulo Voltaram a registrar tempestades de areia Nesta quinta-feira, dia 14 de outubro Vídeos publicados nas redes sociais Feitos por moradores da região de Ribeirão Preto Mostram as cidades cobertas por areia Também foram registradas tempestades de areia Nos municípios da Colômbia Além de Ribeirão Preto Barretos, Batatais, São Joaquim da Barra Pitangueiras, Pirassununga, Sertãozinho Serrana e Jardinópolis Também foram afetados No último mês, pelo menos Outras três tempestades de areia Foram registradas A primeira ocorreu em 26 de setembro Moradores registraram em vídeo-cidades Como Presidente Prudente Franca, Jales, Arassatuba Barretos Tomadas por um vendaval E nuvens de poeira Também houve registro de tempestade De areia No interior de Minas Gerais Marques E nãoきます Arassatuba Arassatuba Obrigado.